E eu vivi no Aleixo desde os 12 anos. Agora, criei os meus filhos cá. Tenho os meus netos. Quer dizer, tiram-me assim de casa, fecham-me a casa com cimento e quer. E para onde é que eu vou morar? Mais os meus filhos e os meus netos. Um problema meu não, porque eu estou a pagar o alugueira e eu sei o que é que faço. Se vou para aí, monto uma tenda e depois quero ver o que é que vocês vão fazer. Querem chamar a polícia, chamem a polícia, chamem quem vocês quiserem. E olhe, vocês sabem perfeitamente que eu estou presa. E eu não posso estar a ligar de lá da cadeia porque eu só tenho 5 minutos de telefone. Santo ficado seja o vosso nome. Venha ao nosso vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Para o nosso cada dia, já e hoje. Perdoamos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não me deixe de esquecer. Tchau. 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 Tchau.